3NEA no Softur, que bom que eles voltaram com o pé ou colchões depois de quanto tempo? 3 anos 3 anos e trazendo produtos de primeiro mundo para o seu conforto Sofá cama, você tem também poltronas americanas e italianas super confortáveis Essa por exemplo é a poltrona Lazy Boy americana com um ano de garantia E assistência técnica permanente Ela tem a base giratória, tem um balanço gostoso e também é reclinável No preço de promoção em 3 pagamentos de R$ 269 É um produto de primeira para você aqui na Copel Agora a gente entra naquela sessão dos colchões Inclusive o pessoal pode fazer um test drive para se sentir no verdadeiro hotel 5 estrelas E você pode levar para sua casa com preço excelente Todos com 10 anos de garantia Esse aqui é argentino, é o Piero, qual é o modelo dele? Modelo Bahia Ele é importado, lógico, tecido belga colchoado 3 pagamentos de R$ 103 3 de R$ 103, olha que preço por um colchão desse nível E para o seu conforto vale mesmo, viu? Invista em você Esse colchão eu deitei, me senti assim, muito confortável Ele tem várias camadas, né? Várias camadas, são 10 camadas 10 camadas e aquela de cima? Com o Pilotop Pilotop que é uma camada mais acolchada para o pessoal se sentir Exatamente, para te dar um conforto melhor Esse colchão é o modelo imperador? Está saindo por quanto de casal? Dois pagamentos de R$ 336,50 Dois de R$ 336,50 O de casal de solteiro você pode já saber que é mais barato, tá certo? E aqui um travesseiro também, deixei ele chegar e mostrar Esse é o travesseiro com topilo? Para te dar uma anatomia perfeita à região cervical O preço de promoção? R$ 19,00 R$ 19,00 e você ainda ganha? A capa A capa de presente que serve também como uma fronha branca, tá? Exatamente E todos os colchões aqui, esses importados saindo com 10 anos de garantia E são exclusividade da Copel Colchões Você só encontra nas lojas Copel que são quantas ao todo? 43 lojas 43 lojas E a promoção aqui vai até sexta-feira Eles ficam de segunda a sexta das 8h30, 20h Sábado e domingo das 9h às 18h de plantão Aqui na Avenida Pacaembu, 1173 Telefone 671136 Ou ligação gratuita no Disque Colchão 0800 133433 Venha e aproveite Relaxe porque esses colchões são o máximo Não perca a Copel Colchões Parabéns! Ok, obrigado! Obrigado!